Arraia CPM aqui em Lobato Olha só, aqui no CPM Lobato já esquema de São João Alunos e ex-alunos curtindo aquele forró de melhor qualidade Aqui, alegria, animação, toma conta do colégio CPM Vamos dar uma observada, vamos curtir aqui com a gente no Parip.net Cadê o grito pra Malu? O avião cê não sai da minha cabeça Não esqueço teu olhar Toda vez que eu baixo os olhos Só penso eu te contar O que aconteceu tão de repente O coração carente Sempre engana a gente Mas devia a certeza de que eu tenho Te dá um abraço, corte e agradeço Gostinha você vai, Malu Eu quero te contar de onde o jeito gostou Que você vai se amar O que desce, o que desce Primeiro, o que pira-se quando puder É isso aí, o Arraia CPM Lobato Tô aqui com o Leonor Ela que é a direitora aqui do colégio Leonor, hoje o Arraia A senhora vendo os alunos se divertindo, curtindo O que é isso pra senhora? Como é que a senhora vê tudo isso? Um exemplo maravilhoso De que pra o jovem se divertir e ser feliz Ele não precisa de bebidas Não precisa de drogas E não precisa de sexo É nessa irmandade, é nessa família Que a gente vê a verdadeira e a pura diversão Eu não posso te sair e deixar A pura diversão É essa que eu sou Se liga aí Se liga no pecado Eu não posso te sair e deixar A pura diversão Eu não posso te ligar no pecado Eu não quero me ver Eu não quero tudo Calma aí pra ver Você tá voando, tô corretendo Bateria pra morrer Professora Valdete, esse São João O que é que tem preparado pra esse São João? Diversão, né? Curtir, descançar um pouquinho Do trabalho, relaxar um pouquinho Tomar um licorzinho Com moderação e viver a vida Jabel Professora de que matéria? Professora de matemática Meu Deus! Olha, eu não sei era muito bom em matemática, não E aí, o que é que a senhora tá achando dessa festa linda? Vendo os alunos se divertindo, curtindo tudo na paz A festa tá ótima Tá correndo tudo dentro da harmonia, da tranquilidade Tá perfeito Muita alegria É bom ver os meninos assim, né? Animados É isso aí, gente Vamos curtir tudo com a gente, valeu? Daqui a pouco de volta Olá, galera Para a Pari.net Estou aqui com o Damis Da banda de manhinha Primeira vez nessa festa linda e maravilhosa Aqui no CPM Lobado O que é que você achou desse público? Como é que foi esse showzão? Rapaz, elétrica mesmo, hein? Com certeza, não preciso nem dizer Porque na minha cara já tá escrito O prazer imenso A imensidão do meu carinho Por essas pessoas maravilhosas Estão ali perguntando por que paramos Eu tô apaixonada Quero levar comigo no meu coração Onde quer que eu vá De manhinha vai levar com a gente Essa energia maravilhosa Que o Colégio CPM deixou pra gente Qual é o seu contato Pra quem quiser contratar o de manhinha? Ai, meu Deus Entra lá no site da banda www.dimanhinhaeletrica.com.br Vocês vão ver o contato da gente Pode adicionar no Instagram também Ou Damis Monteiro Que é o meu Instagram Ou Dimanhinha Elétrica E também tem o Facebook Dimanhinha Elétrica e Damis Monteiro também É isso aí, galera Pari.net cobrindo o Arraiá CPM Lobato Amiga, esteja repórter por um dia É, velho, o que é que você tá achando da festa? A festa tá uma maravilha A melhor fecheidão de CPM Salvador, viu? Que se não da Bahia Júlia, o que é que você tá achando da festa? É a melhor É a melhor É a gente também É a melhor 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 Porque nós somos os melhores Eu vou guiar agora lá no fundo É a melhor É a melhor É a melhor É a melhor O que é que você tá achando da festa? Maravilhosa Maravilhosa Que continua em ver a terceira edição O que você tá achando da festa, Ismael? É uma pena que você não pode estar aqui É uma pena Que é ótimo Tá ótimo, maravilhosa Tá ótimo, maravilhosa Que energia maravilhosa Obrigada, gente Esse é o nosso arraial E ano que vem tem mais É isso aí galera Aqui no CPM Lobato Eu tô aqui com o Dan Miranda Que foi uma música de sucesso Salvador Pert Festival de Verão Carnaval Com a música Zirigdum E hoje participação aqui CPM Lobato Como é que foi essa energia Hoje aqui no CPM Lobato? Ô gente, prazer estar aqui com vocês Eu sempre digo isso A minha avó materna Mora aqui no Lobato Então sempre que eu posso Eu tô aqui fazendo uma visita Inclusive quando eu sair daqui da capa Eu vou passar lá pra fazer uma visita E a comunidade do Lobato É uma comunidade muito querida Tenho grandes amigos aqui Que sempre que eu posso Venho visitar E bom demais Essa energia da galera daqui Do CPM Galera participando, cantando Todo mundo na paz Todo mundo brincando Com a responsabilidade E bom demais isso aqui Agora e a trajetória de Dan Miranda Agora, esse ano em Salvador Então, todo mundo sabe Que eu vim no projeto Do Filho de Jorge Fiquei oito anos no projeto Tem dois anos com o projeto novo Que é Dan Miranda É banda Avenida 7 Que é a banda que me acompanha E vem coisa nova Vem coisa boa Estamos lançando o CD autoral Vamos começar a gravar em julho Pra o final do ano O CD tá pronto Canções novas Participações de Jorge Matheus De Gustavo Lima no CD Vai estar muito legal Vai estar muito bom mesmo Vocês vão mostrar pra vocês Música É isso aí galera Pare.net invadindo aqui O Camarim, né Duas medidas Rapaz, que chozaço hoje, hein Deixou a galera toda o delírio Queria que você comentasse A segunda vez aqui no Arraial CPM aqui em Lobato Rapaz, nós somos meros coadjuvantes A gente só foi a trilha sonora Esse lugar, o Lobatão, né O CPM Lobato É composto por jovens diferenciados E isso acho que é um reflexo Daqueles que servem como liderança A Capitã, a Cláudia E todos que compõem essa comissão Tem o Coprof, a comissão E a galera do terceiro ano Que acaba refletindo Na galera mais nova E a gente percebe aí A importância de ter boas influências Então a gente chega aqui Abraçado com todo o carinho E a gente só faz tocar a música O show, quem dá São eles A gente passa da rua Não conta lá em casa Que a soltão da palavra Eu chorei, eu sorri Eu me chorei com a cagulha Um fã do chão nessa música Fica aí, fica aí Vai Eu me deixo aqui, desmanhei Onde estou? Acordei, não me sou Eu não sei Parim, pinete Filma, galera Glicose, glicose Glicose, glicose Por favor, glicose De prosa, doutor Que a peste Estamos ao vivo Vamos ao céu Glicose Glicose, glicose Por favor, glicose Vocês vão conhecer agora O seu PM Lobato Aqui é o Lobato Capitã, festa muito bonita Como é que foi o preparativo Como é que foi essa expectativa Para o dia de hoje É muita emoção, né A preparação da festa Do São João Para os nossos alunos Do Lobato Ela se inicia logo Nos primeiros dias De junho E aí toda a escola Se mobiliza Para fazer essa festa Então, aqui O subúrbio Ele tem energia Ele tem força Ele tem fé Então, nós nos orgulhamos De estarmos aqui Não queremos ir para lugar nenhum Queremos fazer nossa festa Aqui, no Lobato Nós somos daqui Do subúrbio A gente sempre perguntava Os alunos As pessoas Quem é que você está esperando Sempre comentava Duas medidas Como é que você vê Esse carinho do público Do colégio CPM Lobato Ah, é incrível Porque A gente É o nosso segundo ano aqui E aí a gente percebe A construção Fizemos o show A gente percebeu Ao longo do ano Né Esses 365 dias Que a gente não perdeu o contato Eu viro a volta A fazer uma hashtag Com o Lobatão A gente fez o lançamento Do nosso bloco No shopping A galera do Lobatão Estava lá Eu acho que é quase que Onipresente Estão em todos os lugares Então A gente só tem A agradecente Tem uma entrega muito boa Vocês viram A gente desceu do palco Faz selfie A todo momento E aí eu acho que Quando a recíproca De carinho é verdadeira Acontece nisso E por favor Vamos inventar mais festas aí Final do ano A gente quer estar aqui Se você sonha fazer A festa da inauguração Da sala nova A gente quer estar aqui E a agenda Como é que está a agenda Da banda Pô A gente está vivendo Um momento muito feliz Coisas inusitadas Estão acontecendo Prática Amanhã Daqui a pouco A gente vai estar viajando Isso aí vai passar que dia? Vai passar? Amanhã Vai passar amanhã Então já posso falar Que horas a gente vai passar? A partir das 3 horas Das 15 Então já posso falar A gente vai estar viajando Para os Estados Unidos Com um grande exército juvenil A galera jovem São mais de 200 jovens Viajando com a gente Para a Disney Então a duas medidas Vai estar viajando Para a Disney Com a galera da Contique Então a agenda está corrida A gente vai para os Estados Unidos Vai fazer o Impedesse lá Vários vidas com o Mickey E o Donald E a gente vai fazer São João Forró Sertão Com Pateta também Lá em Erecer Estamos rodando o Brasil todo A gente só tem a agradecer Tudo que está acontecendo com a gente Eu queria que desse uma palhinha Da música de sucesso Do Duas Medidas A gente É o que o meu pai fala Pô filho Vocês não estão avançando Sem fazer a base Vocês estão fazendo A gente tem Glicose Glicose por favor Glicose A gente tem O que é que é isso bebê O que é que é isso Eu estou solteiro Eu estou doidinho Para dar beijo na boca E agora Dentre todos esses Que a gente vem construindo Tem Impedesse Impedesse Parip Ponto Oi Net Horrível essa rima Não Parip É a minha rima Eu sou péssimo para rimar Parip, Net, Impedesse Estamos juntos É isso aí galera Tudo isso no Parip.net Eu estou solteiro Eu estou doidinho Para dar beijo Eu estou solteiro Eu estou doidinho Para dar beijo Eu estou solteiro Eu estou doidinho Para dar beijo Na boca Eu estou solteiro Por onde passar Deixa o sinal de alegria Nunca desista dos seus sonhos Mas uma massa O que é isso bebê? O, 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 o Alamatão O, 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 o Alamatão O, 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 o Alamatão O que é isso bebê? O que é isso? O que é isso, bebê? 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 Direto, vai! Mas vida pira quando chega E gastar as amigas pra cair na bagaceira Quem tem Facebook, levanta a mão Tatiana! Filma a galera pro Face! Filma pro Face! O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? O que é isso? O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? Olha a novinha, vai no chão Novinha, vai no chão Novinha, vai no chão Olha a novinha, vai no chão É uma alegria Porque é a força jovem, né? É o futuro, eles são o futuro Então todos estão envolvidos Todos têm o mesmo propósito Que é formar o quê? Cidadãos Então é isso, é isso que nos move É essa felicidade Em fazer os felizes É isso aí, gente Olha só Você que ainda não veio e não curtiu, não viu Acesse o pari.net Continue acessando e vendo nossos vídeos Tá bom? Dá uma clicadinha do ladinho aí Você vai acompanhar outro evento Que o pari.net fez parte Quero deixar um grande recado pra você junto aqui Nesse estrangeão, se for beber Pelo amor de Deus, não dirija Se for fazer aquilo, use camisinha Tá bom? Até lá, até o próximo Então dá um tchau Luz de som do Lobatão é outra coisa Joga a luz em cima e vai assim, ó Se você queima o final fica tudo bem A gente se ajeita Agora a banda para Levanta a lanterna Lobatão E vocês cantam Então você enobrece Meu coração enobrece Meu coração enobrece E a gente Sempre se esquece De tudo o que passou Então você enobrece Meu coração enobrece E a gente Sempre se esquece De tudo o que passou Quem é Lobatão Levanta a lanterna e balança Agora com a lanterna em cima Com a lanterna em cima A banda pode parar A banda pode parar A banda pode parar Luquinhas, quem quiser pode trocar de mão Cansou trocar de mão, mas deixa a lanterna em cima Porque agora eu vou botar isso aqui no Instagram Luquinhas, é com você, galera, no Lobatão, hein Um é Lobatão 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 Levanta a lanterna, vai levanta a lanterna Eu falo duas, sem salo medidas Duas Duas Um é Lobatão Obrigado, obrigado, obrigado